Itens 7, processo 48.500, 32, 57, 2015, 01. Anoência terceirista de controle societário direto das empresas Costa Rica Limitada, Santa Fé Energia SA e Pantanal Energética Limitada, detido por Energest SA, em favor da EDP Energias do Brasil SA, mediante a redução de capital e cisão para uma nova companhia, Nilco. O diretor relator, doutor Reif Barros. A Ernest SA é concessionária de serviço público de geração otorgada pelo contrato de concessão 03 de 2007, concessionária de geração na modalidade de produção independente, conforme contratos de concessão 01 de 2014 e 04 de 2013 e autorizada de geração na modalidade de produção independente, conforme as resoluções autorizativas a 110 e 111, ambas de 99. A Energest é uma holding que controla a empresa Santa Fé Energia SA, Pantanal Energética Limitada e Costa Rica Limitada. A EDP Energias do Brasil, controladora da Energest, atua como holding das participações que o Grupo EDP detém no Brasil. O Grupo EDP tem o interesse de reorganizar a estrutura societária da Energest e suas subsidiárias, permitindo uma maior eficiência operacional, eliminando holding intermediários e segregando ativos autorregados na modalidade de serviço público daqueles da modalidade de produtor independente. A resolução normativa 149 de 28 de fevereiro de 2012, trata dos procedimentos para a solicitação de onências pelos agentes prestadores de serviços de energia elétrica para alteração de atos constitutivos. Com relação ao aumento de capital social, onde se encontra previamente autorizado pela ANEL, através do artigo 2º, item 3, da citada norma, quanto à redução do capital social, vale salientar que a mesma foi aprovada com cláusula que prevê a suspensão de sua eficácia até a publicação da anuência prévia hora pleiteada, atendendo ao disposto no artigo 3º da resolução 149. A Santa Fé Energia é autorizada de geração na modalidade de produção independente, conforme a resolução 1219 de 2008. A Pantanal Energética é concessionária de geração na modalidade de produção independente, conforme o contrato de concessão 02-97 e é autorizada de geração na modalidade de produção independente, conforme a resolução 358-99. A Costa Rica é autorizada de geração na modalidade de produção independente, conforme o decreto 96.285-2008-288. Em 5 de 10 de 2015, o processo que é distribuído é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 7 e 8, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. A estrutura societária da Energética e suas subsidiárias encontram-se na seguinte forma. Então nós temos aqui a EDP como holding, a Energética que também é uma holding intermediária da holding ADP, e aqui as diversas empresas subsidiárias aqui, com as PCH de Costa Rica, PCH Francisco Grosz e Mimusa, abaixo da Pantanal, da Santa Fé e da Costa Rica. Na presente operação, a Ernest S.A. pretende reduzir seu capital social no montante equivalente ao investimento detido nas três sociedades que detêm, com a entrega, forma de pagamento, a acionista ADP Energia do Brasil, da totalidade das participações detidas pela Energética na sociedade Costa Rica, Santa Fé e Pantanal Energética. De acordo com a requerente, o montante desta redução de capital será de no mínimo R$ 190.507.463,73, podendo ser até de R$ 200.176.844,55, variação extra correspondente à atualização contábil durante o período de implementação da operação. Com a implementação dessa operação, a estrutura societária da Energética passará a assumir o seguinte contorno. Então, no desenho anterior, nós passamos agora a ter um desenho onde o que nós estamos aqui, nesse caso, é retirando um nível daquele anterior. Observa-se que, com a referida redução do capital social, haverá transferência do controle societário direto das sociedades Costa Rica, Santa Fé e Pantanal Energética, conforme estabelecido na resolução 484.17 de abril de 2012, em seu artigo 5º, parágrafo 2º, os procedimentos a serem adotados para obtenção da anuência à transferência do controle societário direto e indireto de concessionária de uso de bem público e de autorizada em geração de energia elétrica por aproveitamento do potencial e dólar dependendo de pré-evanência da ANEL. Para tanto, o pretenso controlador, a EDP, deve atender às exigências de capacidade técnica e doneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, comprometendo-se a cumprir todas as normas que regem a autógrafa vigente. A SFF concluiu que é interessada a fornecer o documento referente à regularidade jurídica, financeira e fiscal dela própria com relação à redução do capital e da pretensa controladora, a EDP, para a transferência do controle societário, atendendo, assim, às exigências legais referentes ao assunto. Assim, considerando que a ENERGEST, SA e a EDP detêm idoneidade financeira, apresentam regularidade jurídica e fiscal, não vislumbro óbvios para anuir a operação de redução do capital social da interessada e de transferência de participação societária, a razão pela qual a recomendação da SFF merece ser acolhida. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0003257-2015, dígito 01, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa para anuir a redução do capital social e da transferência de controle societário da ENERGEST, SA, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa para anuir a redução do capital social e a transferência de controle societário da ENERGEST, SA. Próximo item. Obrigado. Obrigado.